Estamos na nossa terceira aula de história, né? Essa semana nós estamos na semana em homenagem ao estudante. É o dia do estudante, comemorado no dia 11 de agosto, certo? Então, nós estamos trabalhando, solicitamos até fotos das crianças, né? No meu caso do segundo ano, o estudante estuda e aprende para a vida relacionada ao esporte, ao saber competir, ao saber ganhar, ao saber dividir, né? Então, nós temos aí na imagem o diploma, que além de estudar para a vida, o estudante também, ele estuda para a vida porque ele tem objetivos, né? Ele começa a estudar cedo, a se programar cedo, porque quando chegar em determinada idade, né? Ele já foca naquela profissão que ele vai querer seguir, né? Então, o estudante estuda para a vida e tem objetivos, né? Com seus estudos, né? Com seus esforços, com a sua rotina, porque ele almeja no futuro ele ter um diplomazinho lá que vai dar para o seu pai, né? Que vai investir com você durante a vida toda, né? Então, esse diploma na parede significa o quê? O seu empenho, né? A sua dedicação durante a sua vida toda, porque o estudante, ele não só, ele não para de estudar só na faculdade, não. Ele quer voos mais altos, né? Então, ele precisa estar sempre se aperfeiçoando. Nós, do segundo ano, estamos abordando o estudante no esporte, né? O estudante com a vida saudável, com a alimentação saudável, né? Cuidando da saúde, né? O estudante também é aquele que cuida da saúde. Então, nós estamos com a nossa unidade de estudo, que fala das profissões, essa semana é a semana do dia do estudante. Nós estamos também abordando, trabalhando dentro do dia do folclore, que é comemorado no dia 22 de agosto, mas que esse ano está um domingo. Nós estamos trabalhando em artesanato, né? Que é aquela parte da argila, fazer escultura com a argila do Vitalino Pereira, que eu solicitei para nós fazermos uma exposição na semana do folclore. Vocês já começaram a realizar uma atividade, essa atividade foi proposta na semana passada, né, gente? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudante do capítulo 1, né? Que fala sobre as atividades humanas, tá certo? Então, aqui na página 200, mas antes de irmos para a página 230, eu gostaria de saber como vocês realizaram a atividade da página 223, né, do nosso livro. É uma atividade pessoal, tá certo? Então, como será que é organizada a agenda de um trabalhador? Vocês teriam que ir até a agenda do livro, né, do material de apoio, da página 45, certo? Do material de apoio, né? E preencher uma página de agenda, né? Para isso, vocês teriam que entrevistar o quem? Um trabalhador, certo? Com relação aos horários dele, né? Então, essa atividade foi uma atividade proposta, onde vocês teriam que fazer uma entrevista com um trabalhador, né? E preencher os dados que vocês colheram desse trabalhador nessa página que tem lá no nosso material de apoio. Espero que vocês tenham concluído a atividade, tenham feito o registro e tenham mandado, tá certo? O registro dessa atividade. Na página 224 também, da aula anterior, da aula do dia 3, né? Foi passada uma atividade onde vocês teriam que perguntar a um adulto, né? Que utiliza um aparelho celular, se ele já usou algum aplicativo de serviço, certo? E anotar qual aplicativo que ele respondeu, né? No caso, qual aplicativo que ele usou. Se ele usou um aplicativo para chamar um táxi, se ele usou algum aplicativo para solicitar algum alimento, né? Porque hoje em dia nós temos aplicativos que você pode pedir um lanche, né? Então, essa atividade era uma atividade pessoal, certo? Onde você teria que pesquisar para obter uma resposta. Então, agora nós vamos para a página 230, certo? Onde nós vamos falar do trabalhador autônomo, né? Dos trabalhadores autônomos. Nós temos aí na página 230, nós temos um vendedor, né? De um trabalhador que vende cachorro quente do nosso livro, certo? E nós temos do outro lado, né? Um feirante. Essas duas imagens aí são de trabalhadores autônomos que você encontra na página do nosso livro, certo? Mas o que vem a ser um trabalhador autônomo? Nós já falamos de vários tipos de trabalhadores, né? Nós já falamos de vários tipos de trabalho. Então, o que vem a ser esse trabalhador autônomo? Acompanhe a leitura ali, o livro de vocês, né? Que nós falamos sobre as profissões que recebem um salário, né? Pelo trabalho que realizam. Agora, é importante lembrar que existem os profissionais que trabalham para eles mesmos, né? As pessoas que trabalham para eles mesmos. Eles não têm uma carteira assinada, porque eles são seus próprios patrões. Eles fazem seus próprios horários. Então, o trabalhador autônomo pode ser o dono de uma padaria que trabalha para ajudar a sua família. Então, essas pessoas são donas dos seus próprios negócios. É muito comum nós encontrarmos nas nossas comunidades, nas nossas ruas, né? Nos nossos bairros, aqueles mercantis, né? Aquelas vendas que tem os mercantis, as mercearias, os pequenos açougues, né? O vendedor de pratinhos. Nós temos também os vendedores que colocam um armarinho, né? Então, eles são os autônomo, por quê? Porque eles são donos dos seus próprios negócios, né? Então, eles fazem os seus horários. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ainda na página 230, certo? Então, na página 230, nós temos o quê? Apesar de os autônomo terem liberdade para trabalhar, eles precisam organizar o seu tempo. Os feirantes, por exemplo, começam a trabalhar bem cedo, né? Eles começam a trabalhar muitas vezes de madrugada, certo? Já os vendedores de cachorro quente, geralmente, trabalham à noite, né? Contudo, todos seguem uma rotina de trabalho. Então, os autônomo, eles são responsáveis, eles são donos do seu próprio negócio, mas eles têm o seu horário de trabalho. Se eles querem ter o seu negócio, se eles vivem daquilo para sustentar a sua família, eles precisam ter uma rotina, né? Eles têm uma rotina, eles têm um compromisso com o seu trabalho. Ele é o dono do seu trabalho, mas para que o seu trabalho possa ter sucesso, ele tem que levar a sério, ter uma rotina, né? Se organizar para ser bem-sucedido naquilo que ele faz, certo? Então, o trabalho faz parte da vida das pessoas. É por meio do trabalho que as famílias conseguem proporcionar os recursos básicos para sobreviver de tudo, né? Sobrevivência de tudo. Então, o trabalhador autônomo é aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício. Não tem uma carteira assinada, não tem um patrão para determinar quanto, que hora ele vai chegar, que hora ele vai terminar, quais são os dias de folga dele, não. Certo? Então, ele tem a sua rotina de trabalho, porque ele tem que se organizar e ter uma rotina específica, porque ele precisa daquele dinheiro, né? O trabalho que ele está exercendo para poder manter a sua família, né? Então, o trabalhador organiza suas atividades econômicas que é exercida em proveito próprio. Então, ele precisa se organizar, porque todo o trabalho dele, tudo que ele receber de renda é para o seu próprio benefício, né? Então, ele não pode estar dando um nó, como diz o povo, porque se ele for dar um nó no próprio trabalho dele, vai acontecer o quê? O trabalho, o que ele se propôs a fazer é um negócio que não vai adiante. Então, tem que levar a sério, tem que se organizar, tem que se planejar para que seu trabalho seja realmente aquele, o que ele se propôs a fazer de certo, né? Já que ele quer ser, não quer ser um patrão, né? Ele não quer ter uma pessoa que mande nele. Então, exemplo clássico dessas categorias de trabalho são os profissionais liberais, como os corretores de imóveis, dentistas, médicos, marceneiros, entre outros, que atuam com ampla liberdade de dirigir suas atividades profissionais sem qualquer subordinação, ou seja, sem ninguém ser chefe dele, né? Então, essas pessoas aí, essas categorias de profissionais, eles podem também ser trabalhadores autônomos. Lógico que nós temos algumas dessas profissões que são trabalhos, que são profissionais, que têm vínculo com alguma empresa. Mas isso não impede dizer que essa categoria, ele possa montar o seu próprio negócio, certo? Então, já a definição de empregado está no artigo 3 da CLT. O que vem a ser a CLT? É a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, essas leis de trabalho existem para que o trabalhador que tenha um vínculo com alguma empresa, ele tenha os seus direitos respeitados. Ele tem que trabalhar 8 horas diárias, ele tem direito a férias, né? 30 dias de férias, que é relacionado a um mês. Ele tem direito a 13º, né? Então, vamos ver mais sobre isso. Que é forma física de prestar serviço de natureza, não eventual ao empregador. Sobre a dependência deste mediante salário. Contrato por um empregador definido no artigo 2º da CLT. Considera que o empregador, o empregador considera-se empregador à empresa, individual ou coletiva, que assume o risco de atividades econômicas, administra, admite a salária e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, aqui nós temos um profissional que ele pode ser também um profissional autônomo, não é? Ele pode ter sua clínica e pode fazer os seus atendimentos, ele mesmo sendo o seu próprio patrão, né? Então, ele não tem um patrão, ele mesmo é dono do seu negócio, certo? Um das profissões que pode ser assim também. Agora, juntinho comigo, como se fosse uma atividade de classe, você vai realizar atividades da nossa ficha, certo? Então, abra aí na página 117, na sua ficha, tem um pequeno texto aí, certo? Então, a loja usa câmera e sensores para detectar os movimentos dos compradores e entender o que eles retiraram das prateleiras, o que eles colocam de volta. Com base nisso, a loja sabe o que cada pessoa está comprando. Quando a pessoa sai da loja, a empresa cobra a compra no cartão de crédito que ela já tem registrado em seu sistema. Então, olha só, nós temos aí, para você ler um texto, né? Um texto onde você vai responder, vai marcar um X, né? O que foi que o tema foi apresentado. Então, marque com um X o tema apresentado no texto. Esse tema aí que está falando que a loja tem sensores, né? Que fala dos movimentos, dos compradores e tudo, dos produtos. Esse tema aí, esse texto aí que vocês acabaram de ler, está relacionado o quê? Você vai marcar o tema, o que é que o tema apresenta, né? No texto, certo? Então, esse tema está relacionado ao trabalho, não passou por mudança ao longo do tempo. As mudanças na tecnologia afetam as profissões e o comércio. Ou todas as lojas de calçado são virtuais, ou seja, vende por internet. Vocês vão marcar o segundo item, né? Que as mudanças da tecnologia afetam as profissões e o comércio. Vocês estão vendo aí que nessa loja aí, vocês podem observar na imagem, né? Tem lá embaixo do livro, eu coloquei na lateral, mas na nossa ficha está lá abaixo. As pessoas estão olhando os produtos, estão tirando os produtos. Os produtos que eles retiram das prateleiras, existe um sensor, né? Olha ali, relacionado à tecnologia, que está dizendo que aquele produto foi retirado. Então, se a pessoa retirou e não colocou, ele vai o quê? Computar que aquele produto foi o quê? Comprado, né? Então, tem um cartãozinho que as pessoas recebem e ele vai, tipo, que ir registrando. O texto mostra aí que o quê? Que as mudanças da tecnologia afetam as profissões e o comércio. Porque aí vocês estão vendo que não tem vendedor, né? Então, são o quê? São os sensores que estão substituindo os vendedores, certo? Então, no item B, você achou uma ideia interessante ter uma loja sem atendente e caixa? Por quê? Vocês vão marcar que sim ou que não. Se você achou interessante, você coloca sim e você vai justificar porque você achou interessante. Eu, pessoalmente, não gosto de ir pra loja, quando a gente vai pra loja, que tem aqueles vendedores que ficam seguindo a gente como se a gente fosse pegar alguma coisa. Mas, eu entendo que, infelizmente, precisa-se disso porque é comum a gente saber, né? De mercadorias que foram subtraídas de prateleiras, pessoas que não têm atitudes corretas, né? Que levam pra casa que não é seu. Mas, infelizmente, pra nós que vamos, que estamos realmente interessados em fazer pesquisa, que estamos realmente atrás de comprar um produto, é meio constrangedor essa situação de você estar meio que sendo vigiada pelos vendedores. Nem todos fazem isso. Muitos ficam observando de longe e nos dão liberdade, mas outros já ficam como se estivessem pensando que a gente vai pegar aquela... Não são todos, esses vão dar a sua resposta. Se vocês acham interessante, essa loja onde você vai comprar as coisas sem precisar de ninguém pra estar te orientando, porque tem tudo lá à exposição e o cartão que você passa lá não precisa de caixa, porque o cartão vai fazer o registro da sua compra. Agora, vamos pra página 118, certo? Na página 118, na segunda questão, com o desenvolvimento tecnológico, os profissionais começaram a conviver cada vez mais com máquina até com robôs, né? Com os robôs. Faça um desenho mostrando um humano e um robô trabalhando junto. Então, na parte, abaixo da segunda questão, você vai encontrar um quadro onde você vai fazer um desenho, né? Então, esse desenho é pessoal, você vai desenhar pessoas convivendo junto com os robôs, né? Trabalhando junto, certo? Então, o avanço da tecnologia. Já temos aí alguns restaurantes, acho que em São Paulo passou recentemente um robô sendo garçom, né? Chega a ser um atrativo, né? Pra aquele restaurante que as pessoas vão lá porque acham interessante a ideia, o robô super educado, né? E um diferencial, essa loja tem um diferencial. Então, o local onde as pessoas trabalham pode variar de acordo com a profissão. Porém, alguns produtos são produzidos em locais como as fábricas. Circula os produtos que só podem ser vendidos em fábricas. Então, nós temos aqui, né? O cubo mágico, o videogame e as canetas. Elas só podem ser feitas em fábrica. Está direcionado à indústria, né? Produtos indústrias. Já a pipa, o artesanato e o quadro é uma coisa mais manual, trabalho feito manualmente. O cubo mágico, o videogame e as canetas são produtos industriais, industrializados. São produtos feitos em fábrica, certo? Falando em artesanato, voltando lá da semana passada, eu propôs uma atividade, né? Pra vocês fazerem uma escultura, que nós vamos expor essa escultura de argila, que eu pedi pra vocês fazerem argila, imitando a obra de quem? O Vitalino Pereira, né? Relacionada à obra dele. Vocês vão ter que reproduzir usando argila. Esse trabalho, nós vamos expor em homenagem ao flocólico. Tem tudo a ver com as tradições, né? Com as profissões, com os ensinamentos que vão passando de geração para a geração. Certo? Então, na página 119, vocês vão observar também que a tecnologia mudou várias profissões. Inclusive, essa tecnologia, ela tá sendo observada e ela tá tendo resultados relacionados também no meio rural, né? No meio rural. Então, vamos ver lá. Nós temos duas imagens aqui no livro de vocês. Essa imagem tá uma do lado do outro. Essa uma tá desse lado e a outra, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Então, no item A, tá pedindo pra vocês analisarem as duas imagens, certo? Quais são as semelhanças entre as imagens? Que vocês podem perceber que as duas estão relacionadas às plantações, à fazenda e a pessoas trabalhando. Aí são duas semelhanças, né? Na B, tá pedindo as diferenças. Então, a fazenda da direita tem mais tecnologia. Que é essa aqui que tá desse lado aqui. Então, ela tem mais tecnologia. É utilizado mais máquinas para fazer o trabalho. Esse daqui, né? Que vocês podem perceber que ela tá desse lado aqui. Certo? É a segunda imagem do livro de vocês também. Vamos lá, que tá do lado do outro. Inclusive, há uma pequena usina eólica, né? Vocês estão vendo aqui. A usina eólica, né? Certo? À esquerda, não tem máquina. O trabalho é todo o quê? Manual. E eles usam o quê? O antigo catá-vento. Quanto um estão usando a energia eólica, o outro ainda usa catá-vento. Enquanto um está trabalhando com a parte da tecnologia, né? Eles do quê? Usam tratores, estão vendo aqui? Eles estão ainda fazendo os serviços manuais, certo? Na C, ainda, na página 119, como os agricultores são mostrados nas duas imagens. Uns realizam atividade manual, que é o da primeira imagem, né? Que fazem a coleta manual. E o outro está usando o quê? O computador. Estão vendo aqui? Um está sentado lá, utilizando um computador. Então, a diferença é que uma fazenda ainda está sendo no passado, né? Não está usando os recursos da atualidade. E o outro já está usando a tecnologia, certo? Então, nós vamos agora para a página 120 ainda da nossa ficha. Dando continuidade à atividade que foi proposta, para você fazer juntinho comigo. Onde vocês vão ver aqui aquela chamada regrinha de convivência que a gente começou estudando em filosofia, mas que ela vai interdisciplinando nas outras matérias, porque aqui está relacionada ao trabalho, né? Nós estamos trabalhando uma unidade que fala do trabalho. E essa aqui é a unidade que nós vamos falar do trabalho doméstico. O que é importante ter essa regra de convivência no trabalho doméstico? Porque se você ajuda em casa a mamãe nos trabalhos domésticos, vai sobrar tempo para ela ensinar suas atividades. Vai sobrar tempo para ela assistir TV com você, para ela passear com você. Vai sobrar tempo para você se divertir junto, não é isso? Então, na segunda questão, vocês vão observar as cenas, são duas cenas, né? Elas representam um pouco do dia a dia na casa de Júlia, em dois ambientes diferentes. Júlia está na cozinha e aqui a sala. O que é que vocês podem observar aqui? Que quem está na sala, na casa da Júlia, será a gente? Observe bem, analise, trabalhando a parte de filosofia, que vamos trabalhar a filosofia dentro da história também. Será que nessa casa aqui tem uma regra de convivência? Será que as pessoas estão se colocando no lugar do outro, né? Ou eles estão pensando só em si? Olha só a Júlia. A Júlia está fazendo comida, a Júlia está cuidando do bebê, enquanto o supostamente, né? Que a gente acha que pode ser o pai e o filho estão na TV brincando, se divertindo. Mas se todos eles estivessem junto, um segurando o bebê, pelo menos ajudando a cuidar da criança, será que essa convivência na casa não estaria melhor? Será que a Júlia não estaria mais aliviada, menos atordoada? Então, para você, existe algo errado nas cenas? Então, existe, né gente? O que nós podemos concluir é que a Júlia está o quê? Está sobrecarregada. Ela está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Ela está cuidando do bebê e cuidando da panela. Isso aqui podia até ocasionar um acidente, né? Então, aqui a situação realmente está errada, porque nessas duas imagens aqui, nessa casa aqui, na casa da Júlia, as pessoas não estão se importando com ela, não, certo? Eles vão querer comer na horinha certa, mas eles não estão pensando que para comer, a pobre da Júlia, ela teve que se desdobrar, né? Fazer duas coisas, ela sendo uma única pessoa, né? Então, aqui as pessoas da casa, eles teriam que ser mais conscientes, dividir as atividades para que a Júlia não ficasse tão sobrecarregada, certo? Então, no item B tem assim. Na atualidade, o trabalho doméstico está mudando, pois muitas famílias estão dividindo as tarefas, porque existem as regras de convivência. Todo mundo quer se alimentar, todo mundo quer uma casa limpa, cheirosa, organizada, mas não é só uma pessoa que tem que fazer, não. Se você mora na casa, você tem que ajudar para que esse ambiente seja agradável, né? Bom para você se sentir bem estando lá, não é isso? Então, faça um desenho mostrando como deveria ser a rotina na casa da Júlia, para que todos tivessem uma boa convivência. Aí é um desenho pessoal dentro da resposta que você deu, né? Que a atividade ali está realmente errada. Gente, como eu falei na aula anterior, que essa semana a gente está comemorando o dia do estudante, né? Então, aqui nós temos uma mensagem, tá certo? De reflexão. Prezado estudante, cada ano de energia renovada e cheia de esperança, nos espera para, de alguma forma, auxiliarmos na transformação do nosso país em uma grande nação. Cada um tem que fazer a sua parte. Se eu estudo, se eu me dedico, eu vou contribuir para que o meu país seja um país melhor, um país de oportunidade, né? E hoje, especialmente, apostamos antes de mais nada na sua capacidade de criar e transformar a realidade. Então, eu tenho que acreditar no meu potencial. Eu não posso desistir, né? Eu não posso desistir de mim, né? Eu tenho que acreditar na minha capacidade. Você tem que acreditar em você. Não basta ter sonhos para realizá-lo. É preciso sonhar mais com a... Mas, mais com a condição de crer em nossos sonhos. Feliz dia de estudante. Então, não adianta só você sonhar. Você tem que sonhar e lutar para que seus sonhos se transformem. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que eu conheço, né? Que, no meu caso, eu vou citar dois exemplos. Vou citar um exemplo do meu filho quando era bebê. Porque, quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos e vai mudando, né? Vai sonhando, crescendo. Porque o seu objetivo é de uma vida melhor, entendeu? Então, meu filho, quando ele era bebezinho, ele vinha um rapaz entregar a água aqui. Aí, ele... Juninho, o que é que você quer ser? Aí, ele disse assim... Mãe, eu quero trabalhar no Beto, que é um mercantilzinho que tem aqui perto. Que ele gosta muito do Beto, é uma pessoa muito boa. Os rapazes gostavam muito dele. Mas, eu acho que ele dizia que queria trabalhar no Beto porque era um ambiente que ele se sentia bem. Mas, as pessoas que trabalhavam no Beto, eles trabalhavam entregando. Entregando água, entregando gás, né? Entregando mercadorias. Aí, a minha irmã, ela dizia desse jeito... Cláudia, conversa com esse menino porque... Ave Maria, esse coisa, ele só tem três aninhos. Então, assim, eu vou conversar com ele, pra ele estudar. Mas, eu tô ensinando a ele que toda profissão, todo profissional, ele é... Toda profissão é digna. Só que nós temos sonhos diferentes. Você tem que sonhar com a profissão que lhe dê melhor condição de vida. Que você possa manter sua casa. Que você possa criar os seus filhos, né? Mas, que toda profissão é digna de respeito. E foi passando, foi passando e ele foi mudando. Hoje mesmo, ele mesmo na faculdade, ele tá fazendo uma faculdade, mas ele já sonha em fazer uma outra. Então, os seus sonhos é você sonhar e correr à casa. Tem também a minha sobrinha que começou, que tem sonhos, né? Ela, quando ela pequenininha, ela já sonhava alto. Ela queria ser jornalista desde cedo. Então, ela já nasceu, ela já quis, desde pequeno, ser jornalista. Então, já existe as pessoas que já tem um sonho específico. Nós, na nossa sala mesmo, temos crianças que querem ser veterinárias, que querem ser juízas, né? Que querem ser médicas, que querem ser igual a Tia Cláudia, professoras. E isso quer dizer que elas vão ser? Não. Mas que tem que correr atrás do seu sonho. Mas que você pode mudar. O futuro é você que vai fazer, mas que você tem que correr atrás do seu sonho, dos seus objetivos, certo? Então, a nossa mensagem aí é de acreditar nos seus sonhos, mas não só acreditar. Acreditar e correr atrás pra conquistar que esse sonho seja realizado, certo? Eu vou deixar aqui outra mensagem em homenagem também ao dia do estudante. Então, você tem que se ampliar, procurar, não ficar só naquilo, né? Buscar coisas diferentes. Você tem que criar um bom hábito para a leitura, buscar um vocabulário diferente, procurar entender as coisas, né? Você ler e saber interpretar aquilo que você sabe ler. Porque isso é enriquecedor, isso enriquece a sua personalidade, né? Desistir nunca, acreditar sempre, as dificuldades não deve enfraquecer as suas esperanças. Então, isso daí é a nossa mensagem para o dia do estudante. Como nós falamos do profissional autônomo, que o dentista, né? Aquele que trabalha com cuidado, que se formou na odontologia, né? Ele pode também ser um trabalhador autônomo. Ele pode ser o dono da sua clínica, fazer os seus horários, atender no horário que quiser, ter a sua rotina de trabalho. Eu fico aqui com mais uma aula de história, nossa terceira aula de história. Um beijo, fiquem com Deus.